Meu Deus, parece até brincadeira o que eu vou falar agora, mas, cara, dá pra imaginar que o Roblox tá a 25 horas offline? O Roblox está a 25 horas off! Isso é um recorde na história do Roblox, de toda a história do Roblox, essa é a primeira vez que ele fica 25 horas offline. Então, mano, se você tá querendo saber o que tá acontecendo, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações. Prazer, meu nome é João, eu trago vídeo de Roblox aqui, de vários jogos. Eu, atualmente, posto 3 vídeos todos os dias, às 11h, às 14h e às 17h. Tô, talvez, pensando em postar às 9h, às 14h e às 18h. Mudar um pouquinho no horário, comentem aí o que vocês acham. Mas hoje, meus caros amigos, estou aqui com vocês, ó, cara tapa, cara limpa. Eu andei e levantaram algumas informações pra tentar descobrir o real motivo do porquê o Roblox tá offline. Eu trago conteúdo diariamente aqui pra vocês e isso também acarretou nas várias, né, nos outros youtubers. Não só a mim, mas nos outros que têm o foco em Roblox. E calma, calma, eu acho que ainda não é o fim do mundo. Ainda, ainda. E eu posso explicar isso pra vocês. Cara, e conforme as notícias foram surgindo, outra coisa também foi surgindo, né, porque o mal do brasileiro é o famoso meme, né, porque o brasileiro não pode ver uma situação que já quer fazer uma piada. Então, mano, eu reuni algumas informações aqui na minha plataforma, numa plataforma que eu acho que vocês conhecem, o Twitter. E eu juntei algumas informações, só que antes eu quero falar pra vocês que eu posto também Minecraft. O meu canal tá aí na descrição, vou deixar pra vocês, vão lá no último vídeo que saiu e comenta qualquer coisa. Comenta o seu nick, na verdade, no meu vídeo no canal de Minecraft. Comenta lá que eu vou tá sorteando uma pessoa pra poder tá adicionando no Roblox. Mas, ó, aqui nós temos as principais notícias sobre o Roblox, né, o que realmente tá acontecendo. Vocês podem ver aqui que várias coisas, vários, vários isso e vários aquilo. Então, mano, aqui nós podemos ver e entender o que tá acontecendo. Na verdade, o pessoal vai postando algumas coisas. O Roblox tinha até entrado em trend, pra vocês terem noção, mas, ó, cadê meu Roblox? O JVNQ postou aqui. E, mano, tem vários memes, ó. Eu depois, o dia inteiro sem jogar Roblox. Aí tá o Zezão aqui. Enquanto o Roblox, finalmente, o site voltou. Gente, isso daqui é de anos atrás. O pessoal tá, tipo, tirando um sarro lascado, né, mano? O motivo do Roblox cair. Mano, olha isso daqui. O pessoal não perdoa. Tem gente que, tipo assim, fala... Fala que, tipo... Ué? Foi mal, desliguei o fio do Roblox. E não do AbortMe foi mal. Ah, é uma coisa que tá acontecendo. Coincidentemente, hoje foi a atualização da AdoptMe. Que é um dos jogos mais jogados do Roblox. Então, muita gente linkando e falando que foi isso que aconteceu. É cada meme por causa do Roblox caiu que tá ficando cada vez melhor. É tipo isso, rapaziada. Tão especulando que é isso, mas logo, logo eu vou entrar em detalhes, né? E tá aqui o David Baden. Eu não conheço esse cara. Provavelmente deve ser alguma coisa referente ao Roblox. Foi mal, desliguei. Aí vem o Mark Zuckerberg. Pô, véi. Foi a mesma coisa. Tropecei nos fios aqui e desligou tudo. Porque quem não conhece o Mark Zuckerberg é responsável por Facebook, por WhatsApp, Instagram, enfim. Aí vem o Roblox. Arroba confia. Você é uma vergonha para a empresa. Beleza. Quem foi o estagiário que cortou os fios do Roblox? Aí tem, tipo, dois personagens tristes e um guaxininho, velho. Só tem uma coisa para dizer. O Roblox foi hackeado. Roblox antes de cair. A gente vai viver. Roblox depois de cair. A gente vai morrer. Olha aqui, mano. Isso daqui há duas horas atrás. 23 horas. Roblox está com problemas há mais de 23 horas. Já é quase um dia que o Roblox não caiu. Isso daqui é alguma coisa de notícias. E, ó. Última notícia. O site do Roblox está desligado. Quando você tentar entrar, aparece um aviso dizendo. Nós estamos fazendo as coisas mais incríveis. Volte em breve. Nos últimos minutos. Tudo dessa tela também foi removido. Exceto a imagem. Então, tipo assim. Literalmente. Se você entrar no site do Roblox, só vai estar isso daqui. E há 12 minutos. Pergunta do dia. O que você está fazendo enquanto o Roblox está fora do ar? É exatamente o que está acontecendo. E, ó. Tem mais coisas. Mais pessoas dizendo sobre isso. Sobre aquilo. Mas, a gente não pode confiar, né? Porque é aquela famosa fonte. Arroba confia. Sem lobão, com lobão. Ai, mano. Eu achei que teria alguma coisa do Roblox. Mas, mano. O meme do lobão, cara. Os caras resgatou. Mas, se você for procurar. Você vai encontrar muita coisa. Acorda, meu filho. A logo do Roblox. Mano. Se você for ficar aqui. Você vai ficar perdido, né? E também tem algumas pessoas. Que isso foi até minha namorada que me falou. Que diz que encontraram um script. Que mostra uma... Tipo assim. Um temporizador. Que... Tipo uma contagem regressiva. De quanto tempo vai durar o Roblox. Que foi postado por esse Twitter. Atenção. Como várias pessoas estavam falando sobre uma contagem regressiva no script do Roblox. Eu, com o mínimo de conhecimento disso, fui procurar e achei esse countdown. Pelo que eu sei a contagem regressiva. Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver se isso aqui é mesmo. Cadê o countdown? Não. Não, gente. Isso aqui não tem nada a ver, não, mano. Mas, teve muita gente que falou que isso realmente estava acontecendo. Que tinha esse script. Que... Mano, várias coisas. Olha aqui. Fazendo cumbinhas do Shrek. E, cara, tem mais coisas aqui. Mas, como eu disse pra vocês. A gente não pode confiar. Porque são outras pessoas aleatórias. E, por isso, temos o próprio Twitter aqui do Roblox, né, mano. Aonde é que eu já traduzi ele pra português pra vocês. Mas, eu vou atualizar pra ver se aparece mais alguma coisa. E, atualmente, aqui, ó. Traduzir para o português. Essas são as últimas notícias. Vamos começar aqui quando eles postaram. Sabemos que você tem problemas para usar o Roblox no momento. Lamentamos. E estamos trabalhando muito para que as coisas voltem. Ao normal. Isso daqui foi já, tipo, já tinha passado um tempo, né. Vocês podem ver se está a 25 horas. Isso foi mais ou menos as 16 horas com o jogo offline. Que eles se pronunciaram. Só que tinha muita gente especulando. Que tinha coisas às vezes sobre o Adopt Me. E, enfim. E, mano. E aí, eles postaram aqui. Ainda estamos fazendo progresso com a interrupção de hoje. Continuaremos mantendo atualizado. Mais uma vez. Pedimos desculpas pelo atraso. Sabemos que essa disponibilidade não está relacionada a nenhuma experiência ou parceria específica da plataforma. Então, o que que isso significa? Que, mano. Não tem nada a ver com nenhum jogo. Com nada relacionado ao que está acontecendo dentro do Roblox. Não tem nada a ver. É algum fator externo. E, se a gente for agora pesquisar sobre o Roblox. A gente vai acabar encontrando várias coisas. Sejam notícias verdadeiras. E, sejam até notícias inventadas. A real é que ainda não se sabe o verdadeiro motivo pelo que o Roblox está offline. Se a gente for procurar aqui. Tem até Twitters que contam as novidades sobre Roblox. Esse daqui, por exemplo, é um que posta. E, eles aqui já colocaram algumas coisas. Status Update. Roblox Enginers estão continuando trabalhando. A duro para conseguir resolver. Roblox está oficialmente a 24 horas. E, aqui, tem o próprio servidor. O servidor de status do Roblox. Que eles vão colocando as atualizações para vocês. Aqui, a experiência de muitos jogadores é afetada. Fique ligado. Que foi o primeiro aviso que apareceu. Identificamos a causa raiz como problema interno dos sistemas. E, trabalhamos para corrigi-lo. Aí, depois. Estamos trabalhando ativamente na recuperação. Alguns usuários passaram a ter acesso limitado. Foi uma hora que tinha até algumas pessoas conseguindo entrar. Mas, agora, ninguém está mais conseguindo entrar. A equipe trabalhando ativamente na recuperação total do site. Então, tipo assim, mano. Não se sabe exatamente o que está fazendo. Tanto que, se você quiser vir aqui pesquisar sobre as principais notícias do Roblox. As mais recentes. Vai ter muita coisa que você pode tentar encontrar aí. Mas, nada é definido. Vai ter muita gente. Uma pessoa falando uma coisa. Outra pessoa falando outra. Mas, se o Roblox caiu e está offline até agora. Porque algo bem grande aconteceu. Eu até tinha pesquisado aqui para ver se apareceu uma notícia mais a fundo. Se realmente tinha um motivo. Só que não tem, rapaziada. Eles não anunciaram. Provavelmente não vão falar nada. O que nos resta é esperar. Logo, logo. Obviamente, eles estão fazendo o melhor trabalho possível para fazer o jogo voltar. Eu tenho parceria com o Roblox. Com o sistema de Stars lá que vocês conhecem. E eles sempre tratam a gente de uma forma muito especial. Com carinho muito grande. Então, eu tenho certeza que eles estão trabalhando da melhor forma possível. Para fazer com que o jogo volte o mais rápido possível. O que nos resta é aguardar. O que nos resta é não ficar acreditando em muita notícia. Ver o que eles vão falar mesmo. Mas, gente. É isso. Amanhã espero trazer vocês à programação normal. Porque, cara. Estou com saudade do meu Brox Fruit. Ai, cara. Que saudade. Bom. Mas, família. É isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E voa. Tchau. 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 Tchau.